Música Fala aí galera, beleza? Platilha de volta com mais um vídeo do jogo Fortnite capítulo 3, temporada 4 Tarefas da temporada, semana 3 A tarefa desse vídeo aqui é a seguinte Pose em madeira flutuante Essa tarefa está dividida em duas etapas A primeira, como já disse, pose em madeira flutuante Madeira flutuante agora ele mudou de local Ele estava na Lagoa Lustrosa Agora ele está ali entre o celeiro conturbado, bobinas rochosas Beleza? Então o primeiro passo é o seguinte Você vai descer, você vai pousar aqui Só pousar Depois que você pousar, vai pedir ali o segundo estágio Que é para você coletar 100 de ouro em uma única partida A minha dica aqui é a seguinte Procurem bobinas rochosas É um local que você consegue formar bastante ouro No meu caso, como eu estou com 5 mil de ouro Eu não ia conseguir fazer essa tarefa Então eu precisei gastar ouro Você pode farmar ouro aqui, que aqui tem bastante baú Ou derrubando as estruturas com o carro Eu vou mostrar no vídeo como é que você faz Se você ainda não sabe, né? Então você vai encontrar baús aqui e sempre vai encontrar um pouquinho de ouro Tá vendo? Eu não consegui coletar Então, no meu caso, eu tive que gastar ouro Então eu tinha duas armas, eu fui lá E melhorei as armas São só 100 de ouro Eu acabei gastando mais de 100 Acabei gastando 1.000 de ouro Então aqui você vai fazer, ó Se você tiver que nem eu cheio de ouro Você precisa gastar Então você vem aqui e gasta Só 100, tá? Eu gastei quase todo o meu ouro Beleza Feito isso, agora vamos farmar ouro Procurem nos locais aqui, né? Baú, caixa de registradora Enfim, se você tiver muita disposição, muita preguiça Que nem o meu caso Cata o carro e quebra tudo E assim, quando as estruturas caírem Vai ter lá Se tiver ouro, né? Vai ter ouro no chão Aí você só coleta Beleza? Nesse esquema aqui, ó Quebra, vai esperar cair Não caiu, vai pro próximo E assim você vai coletando ouro Essa é a forma mais rápida de você fazer Tá? Pra coletar 100 de ouro em uma única partida Beleza, pessoal? Nesse processo você vai encontrar também algumas chaves Então já aproveita pra fazer a tarefa de ganhar escudo de água viva Peixe escudo ou grupo Beleza, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês Vou ficando por aqui Abraços e até o próximo Valeu Tchau 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 Tchau